Somos do canal Músicos Top, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história de Nana Caymmi. Criada desde o nascimento num ambiente musical, sua vocação aflorou muito cedo. Filha do compositor e cantor violinista Dorival Caymmi e da cantora Estela Mares. Deu seu dom e talento para a música, já vinha de origens familiares. Em 1960, iniciou sua carreira artística quando gravou na gravadora Odeon A Faixa Acalanto Dorival Caymmi no LP do Pai, que compôs a canção de Linar para ela, quando era ainda ela criança. Ela e Dorival gravaram em dueto a canção. Lançou também o primeiro disco solo em 78 RPM, As Músicas Adeus e Nossos Beijos. No dia 26 de abril deste mesmo ano, assinou o contrato com a TV Tufi, apresentando-se no programa Sucessos Musicais, produzido por Fernando Confalonieri. Em seguida, passou a se apresentar acompanhada pelo irmão Dori, o programa A Canção de Naná, produzido por Eduardo Sidney. Gravou em 1963 o seu primeiro disco, chamado Naná, com arranjos de Oscar Castro Neves pela gravadora Elenco. Em 1964, participou do disco, também da Elenco, Caymmi visita Tom e leva seus filhos Naná, Dori e Danilo, ao lado do pai e dos irmãos. Foi um disco que se tornou um clássico da música popular brasileira e lançou, Das Rosas, composição inédita de Caymmi, de muito sucesso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde foi gravada por Andy Williams. Em 1966, venceu a fase nacional do primeiro Festival Internacional da Canção do Maracaranazinho, no Rio de Janeiro, interpretando a canção Saveiros. Dori Caymmi e Nelson Mota apresentou-se no programa Ensaio Geral da TV Excélsior, ao lado de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Duca, Toquinho e Maria Bethânia, entre outros. Ainda nesse ano, assinou o contrato com a TV Record na cidade de São Paulo. Ao lado do segundo marido, Gilberto Gil compôs a canção Bom Dia, canção apresentada pelos autores do terceiro Festival de Música Brasileira, em 1967. Em 68, terminou o seu contrato com a Record e estreou no Rio de Janeiro o show Barroco. Em 69, foi citada por Carlos Drummond de Andrade no poema A Festa Recapitulação, publicada na edição do dia 23 de fevereiro no jornal Correio da Manhã. Em 70, fez uma temporada de shows com Dorime Caymmi, em Punta de Oeste, no Uruguai. Participou do espetáculo Mustang Cor-de-Sangue, com Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle e o conjunto Apolo III, realizado no Teatro Castro Alves, Salvador, e no Teatro de Bolso, no Rio de Janeiro. Vida pessoal Em 61, casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli e mudou-se para a Venezuela. Naná morou em Caracas por 4 anos e lá nasceram de parto normal suas duas filhas, Estela Caymmi Aponte, em 62, e Denise Maria Caymmi Aponte, em 63. Devido às traições e humilhações do marido, além de não ter conseguido adaptar-se totalmente à Venezuela, Naná desquitou-se e voltou grávida para o Brasil em dezembro de 65, com duas filhas pequenas. Em 66, nasceu no Rio de Janeiro, também de parto normal, seu terceiro filho, João Gilberto Caimia Aponte, e a partir de então se tornou a única responsável pelas crianças, mas conseguiu na justiça que o ex-marido pagasse a pensão dos filhos. Em 67, após alguns meses de namoro, foi viver junto com o cantor e compositor Gilberto Gil. Em 69, separou-se dele pela impossibilidade de acompanhá-lo com seus três filhos pequenos para o seu exílio na Inglaterra, devido à perseguição do regime militar à época. Em 70, iniciou o namoro com o cantor João Donato. O casal morou junto de 72 a 74. Após outros relacionamentos com atores e músicos, em 79, começou um namoro com o cantor e compositor Claudio Nuque. Após três meses de namoro, foram morar juntos. Em 84, o casal separou-se. Esse foi o seu último casamento, sem deixar de circular na mídia com alguns namorados ocasionais. Em 16 de dezembro de 89, seu filho, João Gilberto, sofreu no Rio de Janeiro um grave acidente de motocicleta. A cantora passou o ano de 90 dedicando-se exclusivamente aos cuidados do filho. Antes do acidente, Naná Caymmi sofreu com dependência química do filho, que inclusive foi preso algumas vezes. Por conta desse acidente, João Gilberto sofreu traumatismo crâniano e ficou quatro meses em coma. Como sequela do acidente, atualmente vive em uma cadeira de rodas e possui deficiência mental. Naná Caymmi mora com seu filho em uma casa na Zona Sul Carioca. A artista tem duas netas, filha de Denise, que é sua empresária. Sua filha, Estela, vive sozinha e é escritura. E esse foi um pouco da história de Naná Caymmi. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.